Eu acabei de descobrir uma infestação de ratos na minha casa E eu preciso de uma forma de me proteger contra esses ratos Pra começar, o negócio mais estranho do mundo Tem um rato na minha cabeça, cara E eu ainda tô com o efeito que os ratos acabam me dando No último vídeo, eu tinha bem aqui uma porta secreta Essa porta secreta dava em uma outra dimensão Que basicamente era onde eu ia fazer a minha base Mas, mano, por algum motivo, a galera tirou o mod das portas aqui do servidor Provavelmente é porque tava bugando, sei lá, tava acontecendo alguma coisa E assim, eu fiquei 4 dias sem entrar, então muita coisa aconteceu aqui dentro da vila Prova disso que tem um rato na minha cabeça, mano E esse rato, pelo menos, não tá me atacando, né? Pelo menos isso Se ele estivesse me atacando, eu já tava aqui, ó Já dando vários ataques nele também, né, mano? Eu vou dar uma ida lá na vila pra me tentar descobrir o que que tá acontecendo Talvez encontrar alguém da área 51, que é a nossa nova base Eu não sei, cara Opa, mano Caraca, velho Olha só esse aqui A área 51 Mano, nem ferrando Então já sabemos que a nossa antiga vila Que era compartilhada com todos Agora é da área 51 Pena que eu não sei onde que é a base, né? Mas a base deve estar por aqui em algum lugar Mano, até que eu tô gostando desse ratinho aqui em cima Parece que assim, ele tá me contaminando? Tá, mas assim Eu tô de boa Eu tô fortinho Tá bonitinho Então acho que tá tranquilo Mano, se liga só nesse aqui, velho Nem ferrando Tá tendo infestação de rato na minha casa, cara Olha isso Mano, já não bastava Mano, já não bastava estar cheio de rato na minha base Aquilo que eu tinha feito Agora a minha casa também tá cheia de ratos Meu amigo, velho Tem muito rato aqui, cara Olha só esse ali Tem muito rato na minha casa Mas é muito rato mesmo, cara Como é que eu vou conseguir entrar ali? Sendo que, tipo, todos os ratos me dão efeitos E além disso, eles atacam E atacam bem forte até A minha sorte é que eu tô utilizando armadura muito forte de dragão Porque senão, cara Eu já tinha sido morto há muito Mas muito tempo Mano, tá cheio de rato ali, cara É ratazanas mesmo Eu vou ter que derrotar um por um É a única forma de conseguir entrar aqui dentro Ó, já tem um ratinho aqui Tchau, tchau, ratinho Isso, corra de mim Corram, corram Ih, corram, não Corram, não Alguns estão fugindo E outros estão me atacando, velho Que isso, cara Que ódio Será que tem mais rato aqui dentro do meu barraco também? Ó Ai, caraca Esse aqui é meu rato de estimação, né? Eu nem sei como que ele subiu em cima Mas é meu rato de estimação Eu acho que eu consegui matar todos os ratinhos que estavam bem aqui Aqui, ó Tem outro rato aqui embaixo Caraca, velho E pior que eles me dão uns efeitos Que é tipo um efeito de Wither, mano Eu tô achando que esse rato aqui na minha cabeça, mano Não tá me ajudando, cara Galera, o Alexei tá bem ali, mano Inclusive, ele tá utilizando uma armadura meio diferenciada Ô, Alexei Opa Ai, que isso? Mano, o seu dragão já me atacou, moço Que que é isso, velho? Ele tá muito com raiva hoje Ele não acordou bem, não Mas, ô, mano Deixa eu te falar uma parada, velho Não, você sai de perto de mim Que eu tô vendo que você já tá infectado já Ah, foi Fica bem longe, mano Aqueles ratos lá que você tava mexendo na culpa da minha, não Mano, rato meu, cara Eu cheguei no meu barraco Tava cheio de rato, moço E outra coisa Eu tinha feito uma base nesse dia pra trás Dentro da montanha E tava cheio de rato, Alexei Cheio de rato Não, eu não sei como eu peguei Mas esse efeito, ele dura infinito, tá? Tá 2 minutos e 30 Não acaba Infinito Do 2 minutos e 30 Você entendeu, né? Você entendeu Alexei tempos, família Mas, Alexei Eu preciso de soluções, mano Como que eu consigo prevenir a minha casa de rato, mano? Tá cheio de rato aí dentro Cara, você pode colocar aquelas armadilhas e queijo dentro dela Você tem armadilha aí? Como é que faz esse negócio? Eu não tenho Mas dá pra fazer Tipo assim, tu espalha Caraca, velho Pega esse seu dragão aqui, velho Traz daqui que tá com um pouco de raiva do seu, Gão O que você fez pra ele? Mano, não fiz nada Tipo, só olhei pra cara do dragão O dragão também tá bacana, mano Mas sabe o que você pode fazer? Cria aquelas ratoeiras E coloca queijo dentro delas Ah, eu posso largar tudo aqui dentro da minha casa aqui? Pode Ou você coloca Na real que só ratoeira vai resolver Mano, outra coisa que eu tô vendo aqui, galera Se liga só, mano Olha aí que você vem cá Fica de frente comigo aqui, mano O Alex aí tá com a armadura mais insana do servidor, velho Olha aqui, ó Olha aqui Mano Ele tá no survival Olha Olha isso Mano Caraca, não Você tem que me contar, cara Eu preciso de uma dessas também, mano Vou te dar uma dica Eu ia tentar fazer uma charada, mas não vai dar É só você ir pra outro planeta Só pra outro planeta? Mas eu não tenho item, mano Vocês já fizeram já? A base? Ah, pera aí Base? Base não, mas Cola aqui Ah, o moleque da Serelep, família Olha só o tamanho desse foguete, velho Foi assim que você conseguiu essa armadura, então? É, tecnicamente Foi um pouquinho antes Porque esse aqui é o foguete 3, tá? Teve dois antes dele Caraca, velho Você ia estar com o foguete nível 3, mano É, porque eu tive que ir pra Lua Derrotei o boss Depois eu fui pra Marte Mas derrotei o boss E depois fui pra Veno Mano, o cara foi em três planetas diferentes Não, dois planetas diferentes Foi pra Lua também O Gundo tá aterrando tudo Mas olha isso aí Onde que nós vamos fazer a base da área 51, moço? Vamos fazer na Lua mesmo? A gente podia começar fazendo a Lua, hein? Eu acho que ninguém vai se confiar de lá Ou Marte também, né? Marte também é bom, hein? Ou Marte, ou Vênus Vênus também é um bom lugar Caraca, mano Dá pra fazer muita coisa, velho Dá pra gente ir? Você quer começar fazendo uma vez? Eu te levo lá Mano, bora fazer o seguinte Eu vou primeiramente só cuidar do meu barraco Vou fazer lá os negócios lá contra os ratos E depois eu vou subir lá pra cima então, demorou? Você já sabe, hein, né? Agora eu preciso fazer armadilhas contra ratos, né? E o mais da hora, mano Eu descobri que, tipo, agora tem rato de estimação, mano Essa parada mais louca que existe Eu posso ter um camudongo aqui dentro do servidor Simplesmente um camudongozinho Pelo que eu entendi, a forma de lutar contra esses ratos, mano Vai ser utilizando isso aqui, ó As ratoeiras e os queijinhos Então é só colocar a ratoeira aqui Um queijo aqui dentro Eu consigo fazer blocos de queijo também, mano Eu vou deixar duas ratoeiras aqui Vou espalhar mais algumas ratoeiras aqui pelo meu barraco também, mano Porque, cara, não quero ficar lidando contra esses ratos não, viu? Uma aqui, duas aqui fora Talvez aqui em cima também seria uma boa, cara Pronto Agora sim eu não vou ter problema nenhum mais com ratos Porque, cara, eu entrei no servidor Tava lotado de ratos, mano Isso foi horrível E eu só tô fazendo isso aqui, mano Pra deixar mais ou menos meu barraco cuidado Porque agora, como vocês já sabem Eu vou pra lua Eu vou mudar minha base de lugar Eu não vou ficar aqui Eu já guardei as coordenadas De onde olha que você deixou o foguete Pra me pegar e voltar aqui depois Não vou fazer isso por agora, não Porque eu tenho organizado todos os meus itens Antes de ir pra lá E pelo que ele me disse, mano Esse machadão aqui E essa armadura Ele conseguiu lá na lua E essa armadura E esse machado É muito forte, velho Vocês não tem noção Então agora eu só vou conferir aqui Meus itens Se tá tudo certo Pra mim começar a ir pra lua Então olha só Nessa shulker box Já tem alguns itens Pra ser sincero O item pra caramba Já vou deixar alguns aqui, inclusive Nessa shulker box Também tem mais itens Aqui tem mais itens E essa shulker box aqui Estão vazias E algumas com bastante minérios Eu peguei do último vídeo, né Se você não assistiu, mano Vai lá assistir Então todas as shulker box aqui Já estão cheias de itens E eu já tô com vários dragões também Então eu vou levar tudo pra lá E aqui dentro da minha casa Não restou absolutamente nada E se eu não me engano, mano O foguete já está pronto Então bora que bora Iniciar a decolagem E vamos pra lua, cara Eu não sei se o pessoal Tem uma base lá na lua, né Mas o importante Que eu já vou pra lá E bora, moleque doido Cara, tem isso tudo De planeta pra gente visitar Então bora pra lua Ah, moleque Caraca, velho Olha isso Que insano, mano Estamos chegando na lua, galera E boa Ah, moleque Ah Mano, eu tô sem oxigênio, velho Nossa, velho Eu não me preparei Nossa, mano Eu não me preparei certinho Pra vir pra cá Eu não trouxe oxigênio, cara Meu Deus Como é que eu não pensei nisso No mais básico Meu Deus Eu vou morrer, mano Eu vim pra lua pra morrer É literalmente isso Pelo menos eu sei que aqui Não tem como perder os itens, né Solucionado Eu consegui um tanque de oxigênio Daqueles bem básicos Pra ser sincero Mas que na minha opinião Já vai ser o bastante Pra gente conseguir sobreviver Alguns dias aqui na lua A primeira coisa que eu quero ver Se eu faço aqui na lua, mano É encontrar alguma espécie de dungeon Com um baú, né Com aqueles itens E qual é que você conseguiu, cara Você tá doido, mano Aquela armadura Tipo Te deixa literalmente imortal, velho Vocês não tem noção Se ele é muito OP Por enquanto eu tô vendo Só um tanto de mob chato aqui, velho Nossa, nem pra ter um mob lunático aqui Meu Deus do céu Tá bom que eu não encontrei Uma dungeon que eu queria Mas eu encontrei uma vila Aqui no meio do espaço, cara Olha só isso aqui Tá cheio de villager lunático É isso mesmo, mano Da cabeça desses bichos, mano Parece o Lula Molusso, cara Tudo cabeçudo Olha aqui, ô bicho chato Pelo amor de Deus Caraca, mano Essa aqui que é as vilas O meio da lua, velho Que insano, cara Será que esses villagers Vão trocar alguma coisa, mano? Quem sabe esses villagers Trocam algum tipo de item, né Pra me ajudar Ia ser bom, né Com menos os itenzinhos, né O itenzinho do bão, assim Pra ajudar o gão Isso é bom, né Mas pelo que eu tô vendo aqui Esses villagers não trocam Absolutamente nada Se trocasse também Ia ser muito insano, né Cara, por um momento Eu tava começando a achar Que esses blocos aqui Esses blocos decorativos Eram, sei lá Blocos resistentes Mas pelo que eu tô vendo É tudo uma bosta mesmo Tipo, os blocos são horríveis Eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou ver se eu consigo encontrar Aqui um lugar Pra gente começar a fazer A nossa base Talvez na lua Ou em marcha, não sei Eu vou me juntar com a Alexei Com o Droid Pra gente tentar descobrir Onde que nós iremos fazer a base Mas pelo menos O nosso primeiro objetivo Já conseguimos, né